Boa noite povo do canal, tudo certo? Espero que sim. Me chamo Celso, tenho 55 anos, sou um ouvinte frequente aqui de vocês. Já faz um tempo que eu venho ensaiando para contar uma história, mas sempre acabo adiando. Não sou muito íntimo da palavra escrita, porém não abro mão de uma boa conversa. Peço que vocês escutem esse caos e tenham um pouquinho de paciência caso eu deixe transparecer no relato o meu jeito caipires de falar. Deixo por sua conta, amiga narradora, quebre esse galho para mim, ok? Tudo começou no ano de 1998, quando conheci minhas duas maiores paixões, as competições de montaria e Carla, razão da minha vida e hoje esposa e mãe das minhas duas filhas. Eu sempre tive afinidade por montaria e por cavalgada. Meu pai, seu Onofre, sempre teve criação de cavalos e bois. Nada muito grande, apenas para uso no sítio. Mesmo assim, eu aprendi a amar aqueles animais. Tinha muito respeito pela força deles, pelo ímpeto e também por seu apego quando domesticados. Costumo dizer que me criei no lombo do alazão atrevido, o melhor cavalo que já tivemos em nossa humilde propriedade. Quando ele morreu, já bem aduentado e o marmanjo, chorei feito criança. Mas voltando ao assunto, comecei a competir aos 14 anos e venci minha primeira vaquejada aos 15. Meu pai não se cabia de orgulho. Minha habilidade no laço e braço forte me renderam no circuito de rodeios amadores alguma fama. Isso acabou por impulsionar minha carreira e me incentivou a seguir em frente. Logo, eu estava competindo em eventos maiores e tendo meu nome divulgado em festas pelo estado. Tenho até hoje fotos, troféus e todo tipo de lembrança daquele tempo, o que guardo com muito carinho. Numa dessas, acabou que eu fui convidado para uma festa de peão, aqui mesmo de um fazendeiro de perto. Esse senhor era pouco visto na região, já que também era empresário e atuava mais na capital, mantendo a fazenda como recanto pessoal de descanso. Quando um de seus assessores veio a mim e me fez o convite pessoalmente, eu não me cabia de felicidade. Se tivesse bons resultados, com certeza meu nome como peão iria ultrapassar as fronteiras do estado. Quem sabe eu poderia até mesmo chegar às festas de barretos, que era o ápice para qualquer peão. Aceitei na mesma hora. Me lembro que a área onde a fazenda desse senhor ficava havia sido recentemente alvo de notícias e reportagens na TV e nos jornais locais. Alguns criadores de gado estavam tendo prejuízos na região. Os rebanhos estavam sendo atacados por algo que todos acreditavam ser uma onça. Os animais eram abatidos no meio dos passos com muita violência. Em algumas noites até mesmo mais de um foi atacado. O estranho era que a tal onça aparentemente não se alimentava das presas. Era como se o matasse em troca de nada e isso não era comum. Mas eu imaginei. Se fui convidado, não vou enjeitar a chance. Na sexta-feira seguinte às duas da tarde, meu pai e eu ajeitávamos as coisas na caminhonete para pegarmos logo a estrada. No caminho, passaria na casa da Carla para pegá-la, já que desde que havíamos nos conhecido não nos desgrudávamos. Feito isso, acertamos os últimos detalhes e tomamos o rumo da fazenda. Queríamos chegar lá antes das oito da noite para podermos aproveitar o churrasco que rolava na abertura do evento. Mas não contávamos com um fator imprevisto. Na metade do caminho, pouco depois das seis da tarde, o motor da caminhonete começou a tossir e ratear. Meu pai ao volante olhava o painel assustado tentando entender aquilo. A velocidade foi reduzindo aos poucos até parar completamente. Descemos e como de costume abrimos o capô. Mas como não entendíamos nada de mecânica, ficamos sem saber o que fazer ali. O jeito era esperar e ver se após esfriar um pouco o motor pegava. Tentamos novamente depois de uns 40 minutos. Nada. Preocupado, meu pai falou. Passamos por um posto de gasolina, umas léguas atrás. Vamos fazer assim. Eu vou até lá, peço ajuda e volto, tá certo? Eu não concordei. Não, pai, deixa disso, já está escurecendo e a gente nem sabe a que distância ficou esse posto. Mas vocês já tentaram dizer para um bugre velho criado no cabo da enxada que ele não deve fazer alguma coisa? Ele respondeu no ato. Eu vou sim e vocês ficam aqui dentro do carro. Vê se cuida essa menina, Celsinho. Disse ele, já andando e ajeitando o cinto sem nem olhar para trás. Carla e eu ficamos lá, parados, observando ele sumir ao longe. Entramos no carro, comemos alguma coisa e colocamos uns cassetes para rolar. Do outro lado da rodovia, era possível ver uma ou outra vaca pastando. Por volta ali das sete e meia, eu já estava ficando preocupado com a demora do meu pai. De quando em quando saía do carro na esperança de ver ele voltando. Mas até então nada. Carla tentava me acalmar de todas as maneiras. O único som era dos caminhões que passavam por nós em alta velocidade, indo na direção da fronteira do estado. Às nove da noite eu já estava aflito. A noite estava escura e uma chuva fina tinha começado a cair. Dentro da caminhonete eu olhava para fora, torcendo para ver o meu pai. Foi quando eu vi o gado na pastagem à esquerda da rodovia se movimentar como se estivesse assustado e correr em várias direções. Imaginei que tivessem ouvido algum barulho ou visto algum bicho na pastagem. Chamei a atenção de Carla e apontei pela janela para que ela também visse aquilo. Vimos então aquela sombra trotando pelo pasto. Era um vulto escuro de andar estranho, meio saltitado. Mas que bicho é aquele? Eu perguntei. Mas conforme o gado se afastava e aquilo se aproximava da cerca em direção à rodovia, eu percebi que não era uma coisa conhecida. Era tipo um cachorro, só que muito maior, entende? Mas magro, curvado, bem grande mesmo. Por vezes ficava em pé, farejando o ar, olhando para todos os lados. Aquele bicho saltou a cerca e cruzou bem em frente à caminhonete. Eu havia acendido os faróis para facilitar quando meu pai chegasse. A luz refletiu bem nos olhos daquele bicho e pudemos ver dentes para fora de sua boca. Tinha uma cara medonha de focinho achatado e largo. Assustada, Carla escondeu a cabeça no meu ombro, se recusando a olhar para aquilo. Eu, ao contrário, não conseguia desviar os olhos e ficava dizendo baixinho. Deus do céu, cuida do meu pai. Não deixe ele chegar aqui agora com essa coisa aí fora. Ouvi então o som de um caminhão se aproximando por trás de nós. O bicho se colocou novamente em quatro patas e saltou a cerca do lado da rodovia. Depois invadiu a pastagem. O gado que havia ali já tinha buscado refúgio. Fiquei olhando aquilo trotar a pequena subidinha verde e sumir na noite. Meu coração palpitava. Eu tremi abraçando Carla. Cerca de uma hora depois, uma rural parou do nosso lado e meu pai e um rapaz saltaram dela. Só então eu tomei coragem de descer. Desculpa, demora, filho. No posto não tinha mecânico, mas um motorista me indicou esse rapaz aqui. Ele topou vim dar uma mão. O rapaz me cumprimentou com a cabeça e já foi pedindo para abrir o capô. Enquanto ele trabalhava, eu fui contar para o meu pai tudo o que tinha acontecido. Perguntei se ele sabia o que poderia ser aquilo. O mecânico então respondeu para nós. É um lobisomem, peão, porque aqui tem muito disso. Volta e meio eles matam um boi, umas vacas. Essa história de onça que falam na TV é história para enganar bobo. Eu não soube o que responder. Só concordei com a cabeça. O concerto levou mais de uma hora, mas por fim o carro pegou e seguimos viagem. Chegamos finalmente a fazenda, mas perdemos a abertura. No dia seguinte fiz apenas demonstrações. Não cheguei nem a competir. Eu desisti da vida de rodeios após sofrer uma queda que resultou numa lesão na minha coluna. Hoje a Carla e eu tocamos um pequeno mais próspero restaurante. Da vida de peão, guardo as lembranças, os prêmios e a recordação dessa noite, quando olhem nos olhos daquele bicho na escuridão daquela rodovia.